Ouvintes da Rádio Espiritismo BH, eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. No programa de hoje, daremos sequência ao estudo do capítulo número 1 de o Evangelho Segundo o Espiritismo, que tem o título Não Vim Destruir a Lei. Em nosso último programa, comentamos que Jesus não ensinou tudo. Em muitos pontos de seus ensinos, o mestre lançou o germem de verdades que os homens ainda não podiam compreender. Jesus falou de vários assuntos, mas, num sentido oculto, com termos mais ou menos implícitos. Era necessário que a ciência progredisse, que novas ideias e novos conhecimentos trouxessem ao homem a chave indispensável para compreender seus ensinos. No Evangelho Segundo João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, encontramos a seguinte passagem, dita por Jesus, abre aspas, Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Fecha aspas. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento, no Cristo. Já a lei trazida pelo Espiritismo não tem a sua personificação em nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, mas sim pelos Espíritos, em todos os pontos da Terra e com o concurso de vários médiuns. Assim como Jesus disse que não veio destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento, o Espiritismo, por sua vez, também vem nos dizer que não veio destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Se percebermos bem, meus irmãos, no estudo mais aprofundado da doutrina, veremos que o Espiritismo não ensina absolutamente nada em contrário ao que Jesus ensinou, mas sim desenvolve, completa e explica com palavras claras, compreensíveis a todas as pessoas. O Espiritismo, portanto, vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou, e, além disso, vem preparar o homem para a realização das coisas futuras. O Espiritismo, obviamente, é obra do Cristo. É uma doutrina que se materializou na Terra sob a égide de Jesus, conforme Ele mesmo havia prometido, ao dizer que no tempo correto Ele pediria ao Pai para que o Pai enviasse um outro Consolador, o Espírito da Verdade, para fazer com que os homens relembrassem os seus ensinamentos e ensinar todas as coisas. É justamente isso que o Espiritismo vem cumprindo, o seu papel de Consolador, de Orientador da Humanidade, marcando essa etapa de regeneração para o nosso planeta. Durante muito tempo, meus amigos, a ciência e a religião andaram em caminhos opostos. E não pode ser assim, porque as duas são alavancas da inteligência humana. Kardec ressalta que a ciência revela as leis do mundo material, e a religião, pelo menos deveria, revelar as leis do mundo moral. Só que essas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, elas não podem estar em contradição. Se uma fosse a negação da outra, uma estaria em erro e a outra estaria com a verdade, porque Deus não pode pretender destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideia, no campo científico e no campo religioso, provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, como salienta Allan Kardec. E, infelizmente, desse conflito originou-se a incredulidade e a intolerância. Entretanto, são chegados os tempos em que os ensinos do Cristo têm que ser completados. É chegado o momento em que a ciência tem que deixar de ser exclusivamente materialista e passar a levar em conta o elemento espiritual. E a religião, por sua vez, tem que deixar de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, e uma apoiar-se na outra como duas forças que são, e marchando combinadas, favorecendo o progresso da humanidade. A ciência e a religião, até hoje, elas não puderam se entender porque cada uma encara as coisas do seu ponto de vista exclusivo, e com isso elas se repelem reciprocamente. Faltava preencher o vazio que as separava. Faltava aí um traço de união que está justamente no conhecimento das leis que regem o universo e as suas relações com o mundo corpóreo. Importante salientar que essas leis, que regem tanto o macrocosmo como o microcosmo, que regem tanto o movimento dos astros quanto a existência dos seres, elas são imutáveis. E são iguais. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, aí uma nova luz se faz presente. A fé se dirige à razão. Esta, por sua vez, nada encontrando de lógico na fé, vence o materialismo. Esse é o objetivo do Espiritismo. E nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade, já que estamos falando do Espiritismo, e contar um pouco da história, de como a doutrina espírita foi codificada. Nós observamos, no programa anterior, que a revelação mosaica, ela está centrada nas cinco principais obras de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A segunda revelação, trazida por Jesus, a revelação do amor, Moisés trouxe de justiça, também se assenta em cinco livros, que são os principais do Novo Testamento. Os Evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. Assim também, a terceira revelação, a verdade trazida pelo Espiritismo, se assenta no Pentateuco kardeciano, cinco obras principais de autoria de Allan Kardec, que são O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênesis. Mas como começou esse gigantesco trabalho de construção deste maravilhoso edifício doutrinário que é o Espiritismo? É óbvio que as diretrizes de uma obra tão importante tiveram suas origens em laboriosos planejamentos nas esferas do plano espiritual superior. No entanto, daqui da Terra, podemos informar os acontecimentos mais importantes deste trabalho, que se iniciaram com o chamado Espiritualismo americano no dia 31 de março de 1848, em Hydesville, Nova York, nos Estados Unidos, através de pancadas na casa da família Fox, de tradição metodista. As filhas do casal, Kate e Margaret, possuíam aquilo que hoje chamamos de mediunidade de efeitos físicos. No ano de 1853, o fenômeno das mesas girantes ou falantes já havia se tornado uma sensação na América do Norte e em toda a Europa, notadamente nos grandes salões de Paris, a capital francesa das luzes. Entra em cena neste momento o emérito professor Hippolyte-Leon-Denisar-Riveu, que, mesmo vivendo em Paris, até então, não havia ouvido falar nos prodígios das mesas. Era um homem muito respeitado nos círculos educacionais e científicos, possuidor de vastos conhecimentos em diversas áreas do saber humano, membro de academias de grandes sábios na Europa, autor de livros e tratados que versavam desde a gramática à aritmética, fantástico professor de várias disciplinas. Havia sido discípulo do ilustre pedagogo Pestalozzi e era um grande magnetizador, estudioso e praticante das técnicas desenvolvidas por Mesmer para a cura através dos fluidos magnéticos. Em uma tarde de dezembro de 1854, o professor Riveu se encontra com um grande amigo, o senhor Fortier, que o convidou para ir a uma sessão de magnetismo na casa do senhor Roger, onde seria magnetizada a senhora Roger, uma sonâmbula lúcida que nos momentos de transe era capaz de fazer precisos diagnósticos das mais diversas enfermidades. Antes da sessão, a conversa era sobre o fenômeno das mesas girantes, para os quais o professor e o senhor Fortier deduziram que as causas poderiam ser o próprio fluido magnético dos presentes. Entretanto, meus caros amigos, uma semana depois, se encontraram novamente na residência do senhor Roger e o senhor Fortier informava então que as mesas não só giravam, mas também respondiam às perguntas dos consulentes. O professor foi cético. Caro amigo, enquanto alguém não me provar que as mesas têm cérebro para pensar, nervos para sentir, músculos para bater e inteligência para falar, permita-me ver no seu relato apenas um conto para embalar o sono. Este era o posicionamento do homem de ciência, que não se deixa impressionar por informações de terceiros. Mas era preciso dar tempo ao tempo para que o nosso professor viesse a fazer suas próprias experiências. Semanas depois do ocorrido, o professor Riveio encontra-se desta vez com o senhor Carlotti, precisamente no dia 6 de janeiro de 1855. Carlotti era seu amigo há mais de 25 anos. Foi o primeiro a lhe informar que quem movimentava as mesas eram, no seu dizer, as almas dos difuntos. O professor, no primeiro momento, não acreditou, mas Carlotti profetizou dizendo que, no futuro, você será um dos nossos. Ao que foi respondido pelo professor, não digo que sim, nem que não. Veremos isso mais tarde. Já no dia 1º de maio de 1855, quatro meses depois, o professor Riveio se encontra novamente na casa do senhor Roger, desta vez em companhia dos senhores Fortier e Patier, e foi nesse dia, a pedido do senhor Patier, que foi evocado um espírito. Esta foi a primeira manifestação espiritual presenciada pelo professor, e a partir de então, sua visão a respeito do assunto começou a mudar. Diante de seus anseios pela nova descoberta, Patier indicou as reuniões que ocorriam na casa da senhora Pleine Maison, uma médium cujas sessões atraíam muita gente, e foram nestas reuniões que o professor Riveio conheceu o senhor Bodin e sua filha Caroline. A família Bodin havia chegado à França no início de 1855. Viviam anteriormente em uma ilha anexada ao território francês chamada Ilha da Reunião, onde já praticavam um intercâmbio com o além através da faculdade mediúnica das meninas Caroline, de 16 anos, e de sua irmã Julie, de 14. O espírito que coordenava as sessões chamava-se Zéfiro. Certa feita, este espírito disse que em pouco tempo a família teria que se mudar para a França e que teriam novamente o convívio de seu ex-chefe druídico. O senhor Bodin não levou a sério, pois ele não podia em absoluto se afastar dos seus afazeres na ilha. Entretanto, meus amigos, logo depois chegou uma convocação do governo para todos os produtores de açúcar da França, pois o açúcar e o café do Brasil já começavam a impactar a economia francesa e lá se foram para Paris. No navio que os transportaram para o continente, travaram o contato com o capitão da embarcação, que posteriormente os apresentaram à senhora Plei-de-Maison, sua parenta. Já plenamente adaptados à capital francesa, Zéfiro se comunica novamente dizendo que estava chegando o dia de seu ex-chefe se unir a eles. O senhor Baudin pergunta-lhe como isto se dará e recebe a seguinte resposta Você o trará aqui. Caroline o atrairá. O senhor Baudin ainda pergunta se poderia saber o nome desse ilustre visitante e Zéfiro responde Allan Kardec. E foi justamente nas reuniões na casa da senhora Plei-de-Maison que a jovem médium Caroline impressionou o insigne pesquisador Riveio Percebendo o interesse do professor o senhor Baudin o convida para comparecer às sessões em sua residência e no dia primeiro de agosto de 1855 ele chegava acompanhado de sua esposa à residência da família Baudin e lá conheceu outras pessoas importantes que constituíram elos preciosos na grande corrente espírita tais como os senhores Canu Clément e Leclerc sendo que este último o apresentou ao senhor Jafé pai da médium Ruth Celine Jafé que foi importantíssima na codificação espírita e na sua reencarnação seguinte em solo brasileiro e também nessas reuniões o professor foi apresentado ao senhor Rostem é importante salientar que essas três famílias Baudin Jafé e Rostem se constituíram em núcleos mediúnicos distintos e foram de fundamental importância para os trabalhos de pesquisa e investigação levados a efeito pelo professor Riveio e ainda aqui destacamos um fato especial Zéfiro costumava brincar com as pessoas que compareciam pela primeira vez nas reuniões e quando o professor chegou o espírito foi logo escrevendo salve caro pontífice três vezes salve todos riram o professor bem-humorado respondeu minha bênção apostólica prezado filho e aí Zéfiro disse que não estava brincando e afirmou que eles foram grandes amigos em encarnação pretérita na Galia atual França nos tempos do imperador Júlio César o professor Riveio havia sido um sacerdote gaulês um druida chamado Allan Kardec estava sim concretizada as predições de Zéfiro feitas meses antes na ilha da reunião dias depois o professor perguntou a Zéfiro se era possível evocar o espírito de Sócrates o grande filósofo grego e Zéfiro respondeu que sim pois Sócrates já auxiliava o professor em seus raciocínios sobre o mundo espiritual e as relações entre os dois planos da vida Riveio perguntou a Sócrates se era possível receber a verdadeira filosofia dos espíritos superiores enfim a verdade que ele tanto buscou em toda sua vida o espírito respondeu que sim e disse que Zéfiro ficaria responsável por indicar o mais apto daquele grupo a receber tais revelações imediatamente todos apontaram para o professor indicando-o como o mais preparado para a tarefa gigantesca que se iniciava assim sendo em 1º de janeiro de 1856 as reuniões tomaram um novo rumo na residência da família Bodin o início dos trabalhos era feito como a prece e espíritos superiores compareciam às sessões respondendo as perguntas formuladas pelo professor que tratavam de assuntos profundos sobre todas as áreas do saber humano em 25 de março de 1856 manifesta-se através da jovem Caroline o seu guia espiritual o espírito da verdade em 30 de abril de 1856 na residência do senhor Rustem a médium Ruth Selin Jafé recebe uma comunicação do espírito verdade dizendo ao professor de sua grandiosa missão a qual foi confirmada pelo mesmo espírito em 12 de junho do mesmo ano na casa do senhor Carlotti através da jovem médium Aline Carlotti e foi assim meus amigos que começaram os trabalhos da codificação espírita sendo que em 18 de abril de 1857 foi publicada a primeira edição de o livro dos espíritos ao lançar a obra o professor não queria que os assuntos ali tratados fossem personalizados com base na fama e na autoridade do autor por isso surgiu o dilema adotar ou não um pseudônimo em conjunto com os espíritos o professor decidiu por adotar o nome que tivera nas galhas Allan Kardec e suprimiu o nome dos mais de 10 médiuns que prestaram seu concurso à obra evitando assim que fosse alvo de críticas e perseguições como aconteceram as jovens da família Fox nos Estados Unidos para quem acha que o espiritismo não é ciência podemos dizer que Allan Kardec adotou o método científico clássico para a redação do livro dos espíritos e o destacou em quatro partes fundamentais o primeiro passo do método científico é escolher o objeto que vai ser estudado isso quer dizer que é necessário identificar o conjunto de fenômenos e fatos que sejam objeto de estudo da ciência por exemplo no caso da astronomia o objeto de estudo são os astros no caso do espiritismo o objeto de estudo é o espírito na primeira parte do livro dos espíritos que trata das causas primárias Allan Kardec faz um estudo muito profundo sobre Deus e sobre a matéria mas deixa bem claro que o objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito essa primeira parte de O Livro dos Espíritos teve o seu desdobramento na obra A Gênese publicada em 6 de janeiro de 1868 tratando de assuntos como a criação do universo e da terra gênese espiritual e orgânica lei dos fluidos princípio vital além de uma parte onde são analisados os milagres e as predições do Cristo à luz do espiritismo o segundo passo do método científico é a análise detalhada do objeto escolhido para o estudo não é apenas colecionar informações mas também observar comparar e analisar esta é a parte mais longa de O Livro dos Espíritos chamada de Do Mundo Espírita ou Dos Espíritos e foi esmiuçada em O Livro dos Médiuns publicado em 15 de janeiro de 1861 esta obra até hoje é o guia mais seguro para todos aqueles que praticam a mediunidade trata das manifestações inteligentes de efeitos físicos visuais influência do meio e da moral dos médiuns nas comunicações da obsessão dos meios de combater a obsessão além de vários outros assuntos inerentes ao intercâmbio mediúnico é a parte mais longa e aborda a situação do Espírito em quatro condições primeiro no mundo material segundo no mundo espiritual terceiro em trânsito do mundo material para o espiritual e do mundo espiritual para o mundo material nos fenômenos da reencarnação e da desencarnação e o quarto é a interferência do Espírito encarnado no mundo espiritual e a interferência do Espírito desencarnado no mundo material o terceiro passo do método científico é a formulação das leis com base no que foi observado essa terceira parte do livro dos espíritos trata das leis morais e é devidamente trabalhada pelo codificador em o evangelho segundo o espiritismo que estamos estudando é nesta obra que Allan Kardec finca as raízes da doutrina nascente na moral ensinada e vivenciada pelo mestre Jesus é uma fonte inesgotável de ensinamentos para a construção de um mundo de paz Allan Kardec elabora a seguinte estrutura em três questões fundamentais o que é lei natural quais são as leis e como praticar essas leis e por fim meus amigos o quarto passo do método científico clássico é a dedução das consequências da aplicação das leis que compreende as previsões e deduções que pode ocorrer com o objeto estudado temos aí a quarta parte do livro dos espíritos que trata das esperanças e consolações sendo que este assunto foi abordado em o livro o céu e o inferno publicado em 1º de agosto de 1865 na primeira parte são tratados assuntos como céu inferno purgatório limbo anjos e demônios na visão espírita a segunda parte é composta por narrativas de espíritos nas mais diversas situações no plano espiritual demonstrando assim a justiça divina de acordo com as obras de cada um temos então um estudo das consequências da aplicação das leis nos mundos material que são as penas e os gozos terrestres e no mundo espiritual que são as penas e os gozos futuros portanto meus amigos podemos concluir sem sombra de dúvida que o espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens por meio de provas irrecusáveis como diz Allan Kardec a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo as experiências feitas por cientistas do final do século XIX no século XX e que continuam sendo feitas até hoje corroboram essas informações a doutrina espírita é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil e de forma coerente com os ensinamentos de Jesus Jesus é a porta Kardec é a chave já dizia o espírito Emmanuel através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier bem meus amigos queridos ouvintes da rádio espiritismo BH por hoje ficamos por aqui esperamos contar com vocês no nosso próximo programa quando abordaremos o capítulo 2 de um evangelho segundo o espiritismo meu reino não é deste mundo muita paz muita saúde muita alegria a todos e oh o o o o o Legenda Adriana Zanotto